Pra falar que a gente não fez nada, né gente, até que a gente acionou o acenibro, o pessoal pra vir jogar, pra jogar água com caminhão-pipa aqui, mas até que chega o fogo tá lastrando. A gente vai tentar barrar aqui, ó. Vamos tentar aqui, ó. Fogo na ponte queimada, olha pra você ver onde já se viu, hein. Colocar fogo na ponte queimada. Essa ponte tá com azar mesmo, é a segunda vez que ela pega fogo. Olha, eu preciso...